Foram prorrogadas até novembro as inscrições para o concurso Cultura 2014. Quase 20 milhões de reais vão ser investidos para ampliar a programação cultural das 12 cidades-sede da Copa do Mundo de 2014. E outros 17 milhões vão ser usados para revitalizar equipamentos culturais. O repórter Ricardo Carandina tem ao vivo as informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Audilê. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, com essas iniciativas, o Ministério da Cultura quer promover um grande festival no ano que vem, durante a Copa do Mundo. A ideia é mostrar a brasileiros e estrangeiros a diversidade cultural do país. Nossa entrevistada hoje é Fernanda Rúmel, do Ministério da Cultura. Bem, Fernanda, que tipo de projetos vão ser selecionados? Boa noite. Boa noite. Nós, no Edital, estamos contemplando 14 categorias culturais, que vão desde música, teatro, circo e todas as áreas da economia criativa que trabalhadas pelo MINK, que são artesanato, gastronomia, moda, design, arquitetura. Quem pode participar? Quem é que pode enviar propostas? Todas as pessoas físicas, pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, microempreendedores individuais e coletivos culturais. Quanto vai receber cada um desses projetos? O valor do contrato varia de R$ 60 mil a R$ 250 mil, de acordo com a categoria escolhida pelo proponente. Como deve ser feita a inscrição, a pessoa interessada em fazer a inscrição, como deve proceder? No site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, nós temos um banner que está escrito Edital Cultura 2014, onde o proponente acessa e tem todas as informações lá. Eu iria fazer uma recomendação a todos, que leiam a cartilha que nós fizemos, que lá constam todas as dúvidas que o proponente pode tirar a respeito do edital e leia atentamente o edital também. O julgamento e a escolha dessas propostas está previsto ainda para este ano? Sim, sim. O edital foi prorrogado, nós temos inscrições abertas até dia 4 de novembro e acreditamos que até o final do ano a gente tem o resultado final. E aí essas iniciativas todas devem ser realizadas no período entre a Copa do Mundo, quer dizer, naquele período entre 10 de junho e 15 de julho do ano que vem. Exatamente, porque o foco é justamente ampliar a programação cultural da cidade-sede e com isso a gente ter grande festival cultural do Brasil durante a Copa do Mundo. E o mais importante também é falar que as apresentações vão acontecer nos equipamentos culturais das cidades e também nos equipamentos que o Minx selecionará durante a Copa do Mundo. Então, obrigado pela entrevista, Fernanda Rúmel, do Ministério da Cultura. Só relembrando, as inscrições vão ser feitas e as dúvidas podem ser esclarecidas pelo site do Ministério, www.cultura.gov.br. E aí E aí